assassinato nesse momento aqui eh no centro da cidade de Caicó. No Panorama noventa e cinco, a participação de Geraldo Oliveira. E é pras ruas que nós vamos agora com Geraldo Oliveira, Geraldo, pode ficar à vontade, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia, Marcos, bom dia, ouvintes do Panorama noventa e cinco, pois é, estamos aqui na rua Otávio Lamartine, no centro da cidade de Caicó, assassinado agora há pouco o empresário Júnior Recife, Marcos, a informação já confirmada aqui pela pela polícia, muitos curiosos aqui na rua, eh a a informação é essa que a polícia civil já chegou aqui no local, corpo de bombeiros também, o SAMU apareceu aqui também, eh mas a informação é de que eh vários tiros atingiram aí o o empresário Júnior Recife, houve aqui uma tentativa de de reanimação eh por parte das eh do SAMU e bombeiros, mas a informação que já é confirmada de que ele morreu, a a informação também é de que foram vários disparos de arma de fogo e eh a a o ITEP nesse momento também já foi acionado, delegado de polícia já está eh aqui no local, então a gente tá aguardando aqui pra confirmar outras informações, mas eh essa informação do assassinato já tá confirmada, foi assassinado a com vários tiros aqui na rua Otávio Lamartine, empresário Júnior Recife. Aí outra informação que a gente conseguiu já checar aqui, Marcos, é de que ele estava eh em um dos estabelecimentos que de de propriedade dele, ele tem alguns estabelecimentos comerciais aqui na rua Otávio Lamartine e eh ele estava nesse estabelecimento quando eh pessoas vieram e efetuaram vários disparos aí e matando aí o o empresário o Júnior Recife. A gente vai confirmar aqui mais informações e daqui a pouco a gente retorna aqui na na programação do Panorama noventa e cinco com com mais informações, ok Marcos? O Geraldo, qual foi qual foi o local exato aí da eh do assassinato? O que? Daqui a pouquinho você. Oi Marcos, qual foi o local? Onde é que aconteceu aí o assassinato? Rua o Otávio Lamartine, Marcos, em um prédio aqui de propriedade do do Júnior Recife, né? Ele estava dentro desse desse prédio entrando eh nesse prédio quando assassinaram ele, foi nesse nesse local aqui da rua Otávio Lamartine, viu? E o que que as pessoas comentam? Eh foram vistas algumas pessoas aí eh foram vistas quantas pessoas participaram, teriam participado desse desse assassinato? Marcos, essa informação a gente ainda não tem eh confirmado aqui no local, mas o que eu consegui checar aqui, Marcos, é de que o Júnior Recife nos últimos eh dias, nas últimas semanas, ele ele estava meio que se desfazendo de algumas de algumas propriedades e alguns bens que que ele tinha com a ideia de sair aqui da cidade de Caicó e da e do estado, a informação eh eh que eu consegui confirmar até agora é essa, né? Vamos só saber se essa informação procede ou não, mas a informação é de que ele estava se desfazendo de alguns bens e algumas coisas que tinha na cidade com eh o objetivo de sair aqui da cidade e também do do estado, então eh a gente não tem essa informação concreta, mas foi que é o comentário que circula aqui pela rua Otávio Lamartine na aqui na hora do crime, assim viu Marcos? Então assim, então o homicídio está confirmado, né? Sim, confirmado o homicídio, ele foi assassinado com disparos de arma de fogo aqui na rua Otávio Lamartine, centro de Caicó. O corpo permanece no local ainda? Permanece, o corpo, o corpo permanece aqui no local, polícia militar está aqui, agora há pouco o SAMU saiu daqui, né? Havia uma tentativa de de reanimá-lo, mas ele já está sem vida, foi confirmado o assassinato, SAMU já saiu, corpo de bombeiros também, eh a polícia militar está aqui, a polícia civil já chegou aqui uma uma viatura da polícia civil, aguardando aí a chegada do ITEP e também do delegado de polícia civil para os procedimentos cabíveis. Daqui a pouquinho você volta, Geraldo, com mais informações. Ok. Oito horas, dez minutos, portanto, confirmado, homicídio registrado aqui em Caicó, nas primeiras horas esta manhã de segunda-feira, foi assassinado o empresário Júnior Recife, né? De acordo com informações, o empresário estava saindo de um prédio de sua propriedade e foi alvejado por vários disparos feitos provavelmente por dois homens. Essas são as primeiras informações, certamente a polícia deverá eh investigar e dar mais detalhes com relação a essa questão. O o crime teria acontecido aí na rua Otávio Lamartine, no centro aqui da cidade de Caicó, inclusive um local, uma rua muito movimentada, comercialmente falando, aqui no centro de Caicó. Daqui a pouco a gente volta com mais notícias, o nosso Panorama noventa e cinco.